Você vai deixar a porta aberta Você sabe ficar disfarçando, pro seu marido não votar Eu sei, você tava carente, pois já me falou Pois na verdade foi eu quem gostou, quanta gente fez amor Você tem meu WhatsApp, quanta vontade, se sentir saudade, se sentir carente Vou lembrar da gente, me chama que eu vou E no sofá da sala, na rede armada, dentro do baileiro, no embasão do chuveiro Ou na sua cama, a gente faz amor Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro Meia-noite, tô aí em ponto, daquele chico pra gente se amar Bastante que eu tô te olhando e te desejando E vou deixar a porta aberta